Amanhã tem um jogo decisivo e muito importante para a equipe do Atlético. O Atlético não entra em campo, mas estará na torcida por um resultado positivo da equipe do São Paulo Cristal. São Paulo Cristal vai enfrentar o Autosport em João Pessoa. O jogo estava marcado para acontecer hoje no Carneirão, mas foi adiado para amanhã. Será amanhã no estádio Almeidão em João Pessoa, às 20h15, São Paulo Cristal e Autosport. E esse jogo define o futuro do Atlético no Campeonato Paraibano para 2023. Se o Truvão vai disputar uma Série B do Paraibano ou se o Truvão estará na Série A do Campeonato Paraibano o ano que vem. Por quê? Se o Autosport vencer, de forma teórica, a gente já pode dizer que o Atlético está rebaixado. Matematicamente ainda não estaria, porque com a vitória o Autosport vai a 7 e o Atlético ainda pode chegar a 8. se vencer Autosport e Botafogo, coisa que eu acho muito pouco provável de acontecer, principalmente vencer o Botafogo. O Autosport, nós sabemos que o Atlético tem plenas condições de voltar de uma pessoa com esse resultado positivo. Mas o Botafogo, o Atlético não ganha desde 1994 lá em João Pessoa. E ganhar agora, bom, é futebol. Mas eu acho improvável de acontecer. Então, se amanhã o Autosport vencer o São Paulo Cristal, infelizmente o Atlético vai amargar mais um rebaixamento em sua história. Eu aposto na vitória do São Paulo Cristal. Se o São Paulo Cristal conquistar esse resultado positivo de vencer a equipe do Autosport, o Atlético com certeza tem todas as condições de escapar, porque na segunda em frente do Autosport, se vencer, ultrapassa o alto. Na última rodada, o Atlético pode até conseguir um ponto contra o Botafogo, até não pontuar. Porque eu acho que o Autosport não consegue pontuar em Sousa. O Sousa vai precisar da vitória para se classificar em segundo e decidir em casa. Então, essa, Caliel, é a nossa matemática. Essa é a combinação que nós explicamos para o torcedor e que o Atlético precisa para permanecer na eleita do futebol da Paraíba. É amanhã. Todo mundo torcendo o São Paulo Cristal para ganhar do Autosport. Se o Autosport ganha, complica a situação do Truvão. Se terminar empatado, o Atlético ainda está vivo, mas fica mais difícil, porque vai para os critérios de desempate. E hoje a gente sabe que o Atlético não vivencia um bom momento, tem saldo de gol negativo. E mesmo ganhando do Autosport, se o Autosport empata o jogo amanhã, isso pode ficar mais difícil. Eu não sei que o Autosport possa perder para o São Paulo Cristal. Vamos ficar na torcida pelo time de Cruz do Espírito Santo. E vencendo o jogo, o São Paulo Cristal, o Atlético pode, enfrentando a equipe do Autosport na segunda-feira, ganhar esse confronto, ultrapassar o alvirubro da capital paraibana, chegando a cinco pontos, e conseguir permanecer na primeira divisão, mesmo que na última rodada o Atlético seja derrotado pelo Botafogo. E o Autosport, desde que o Autosport também não vença o seu confronto contra o Souza, que vai acontecer aqui no Estádio Marizão. Muito bem, Léo. Mais alguma rodada aí importante para você falar aí, para a gente aqui agora? Não, só destacar aí o Paulistão. Ontem o São Paulo venceu por 4x1. São Bernardo é o primeiro semifinalista desse principal torneio, desse grande torneio estadual, que é o Campeonato Paulista. 4x1, o São Paulo venceu. Hoje tem o Palmeiras enfrentando o Ituano, às 21h30. Amanhã tem a equipe do Corinthians enfrentando o Guarani, e hoje também vai ter Red Bull Bragantino e Santo André. Então, ontem não teve zebra, deu o São Paulo. Vamos ver se hoje também não vai ter zebra, os times do interior não aprontam. Lá no Campeonato Paulista tem uma tendência das equipes pequenas sempre surpreender e conseguir chegar ali. Você teve em 2014 o Ituano sendo campeão, você teve em 2015 o Aldar, chegando na decisão. Então, esse tipo de coisa é muito comum no Campeonato Paulista. Fica aqui o nosso agradecimento pelo espaço. E eu volto na sexta-feira para comentar o que aconteceu de São Paulo Cristal e Autosport. Espero eu dizer que o São Paulo Cristal ganhou e que o Atlético se vencer na próxima segunda-feira, o Autosport dia 28, tem grandes chances de se manter na primeira divisão. Um grande abraço, meu amigo Caliel, e parabéns pela condução desse brilhante programa. Obrigado, meu querido Léo Feitosa, e aguardo você na sexta-feira. Espero que possamos ter boas notícias na sexta. Um abraço, querido, tudo de bom. Aí com o nosso comentarista esportivo, Léo Feitosa, que inclusive tem um programa às segundas-feiras, que é o Diário Esportivo, aqui na sua TV Diário do Sertão. que é o Diário do Sertão. Obrigado.